Olá, amigo. Olá, Bruno. Eu gosto quando as pessoas se cumprimentam num programa, sendo que estiveram juntas... Qual é o fingimento que não nos conhecemos? Há, por exemplo, pessoas que tratam por você... Certo. Qual é a mensagem que se quer fazer passar? A mensagem que se quer passar é... Tudo começou agora. Tudo começou agora. Nós estávamos na rua... Vocês não perderam nada. Vocês não perderam absolutamente nada. Nós começámos a falar... Porque estavam logo as câmaras todas preparadas. Na verdade, se asessem assim... Olha, no outro canal há o que aconteceu antes, filmado sem eles saberem. Sim. Toda a gente queria ver isso. Claro. Portanto, no fundo, não viram o que queriam. Sim, mas estamos a dar tudo. Estamos a dar tudo. Sim. E dá a ideia que, ao contrário da vida, que isto surge do zero. Estamos aqui sentados, não há transportes, não há problemas, não há... Sim, a vida é... É isto. É isto. A vida é... A vida é... Acorda-se e ficámos aqui, não é? E acordámos todos aqui e começámos a falar. E quando, na verdade, aquela desculpa humana, quando chegamos a um sítio e dizemos, apá, uma pessoa tem que desabafar com o trânsito, Sim. Apá, é chatíssimo. Talvez chover. E nós, em televisão, não temos esse direito. Em televisão, são só coisas boas. Nós tiramos... É uma espécie de... Tiras, assim, aqueles cristais de sal do... Ou seja, tiras só o bom, não é? Tiras o melhor que nós oferecemos às pessoas. Não temos problemas. Sim, e o que é engraçado é que não existe pressa. Há o fingimento... Quer dizer, antes de pressa, vamos filmar isto. Aquela pressa, pressa de chegar, etc. Sim. E mal começa. Aqui não. Aqui, have all the time in the world. Sim, nós podemos fazer... E podemos... Repara, nós como não temos um tema específico, o nosso tema pode ser isto. Mas as pessoas vão pensar. Eles dizem que não têm tema, mas imagino... Que pensaram sobre isto. Sim, o grupo de pessoas, de escritores, assim, trinta e tal tipos, assim, todos... Ajustar ideias. A arranjar, ajustar ideias, que para eles depois gostam desta, não gostam desta. Sim. Isso é o que eles imaginam. E está tudo bem. Está bem. Se eles imaginarem isto, estamos bem. Não é mal pensar nisso. Não, porque a verdade talvez seja um bocadinho mais... Desinteressante, não é? Não, mas não...